Você é luz Você é luz Você é luz Quando tão alta Vem pegar na bomba e me amar no chão Quando tão alta Vem pegar na bomba e me amar no chão Quando tão alta Vem rock Vem pegar na bomba e me amar no chão Atéu aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto